Eu preciso levantar o meu dente, quanto eu tenho que levantar, aumentar o tamanho? Depende muito, eu uso algumas referências, por exemplo, o lábio inferior também é uma referência, mas eu seguindo aqui para vocês entenderem, proporção individual do dente, onde a altura é um pouco maior que a largura, tem uma proporção que eu mostro no próximo slide para vocês, eu tenho aqui a minha proporção conjunta, ou seja, o meu central, quando eu olho o meu paciente de frente, ele tem que ter mais predominância que o lateral, que tem mais predominância que o canino, quando é a visão frontal, ok? A morfologia, o contorno do meu dente, eu tenho aqui o meu contorno gengival, então na hora de fazer um caso clínico, você me perguntou sobre gengivoplastia, a gente vai falar sobre casos clínicos ainda. Eu vou vendo aqui, ó, ah, o central está um pouquinho menor que o lateral, então de repente eu preciso aumentar um pouquinho o central aqui, ó, para ficar na proporção legal, tá bom? A gente fala sobre esses casos mais para frente. Eu tenho o meu zenit gengival, os pontos e áreas de contato, a divisão da linha seco molhada, corredor bucal, linha do sorriso. Deu para entender? Alguma dúvida? Não? Se tiver dúvida, tem aula lá também, dá para estudar depois, tá bom? Vou acelerar aqui. Quando eu vou para a parte interna, introral, quando eu vou para o meu acabamento, alguns pontos aqui são muito importantes. E aí a hora que eu coloco a resina no dente e vou para o acabamento, eu preciso identificar alguns pontos. Primeiro, a divisão dos três planos aqui, dos três terços, o terço cervical, o terço médio e o terço incisal. Então presta muita atenção nessas inclinações aqui, porque na hora de você fazer o seu acabamento, muita gente faz o quê? Deixa o dente projetado. Por quê? Ele não sabe que daqui para baixo ele precisa desgastar um pouquinho mais para criar uma convexidade. Então, o entendimento da morfologia do dente vai te ajudar a fazer esses acabamentos. Na hora de fazer o acabamento, eu explico melhor sobre isso também, tá bom? E aqui está o tripé do início de um bom acabamento. O que é isso aqui? Área de quê? E aqui? E aqui no meio, aqui? Área de transição. Ótimo. Só de vocês saberem disso, já ficou ótimo. Alguém não entende sobre isso? Deu para entender? Área de transição, área de sombra e área de espelho. A área de espelho é onde a luz bate e reflete. A área de sombra é onde a luz bate, onde a luz não entra. Então quando eu penso numa casa, eu olho para a casa de frente, a área de espelho é aquela fachada. E os corredores da casa são minhas áreas de sombra. E a quina é a minha área de transição. O que é importante eu saber disso? Se eu quero deixar o meu dente mais alongado, e eu não tenho para onde aumentar, o que que eu faço? Reduzo a área de espelho. Porque vai dar a sensação que esse dente é mais alongado. É aquele caso que o paciente já tem a mordida mais profunda. E se eu deixar esse dente com a área de espelho muito ampla, o que que vai acontecer? Vai ficar maior do que ele já é. Você tem que aumentar a área de sombra. Aí você aumenta a área de sombra. Entendeu? Sempre quando eu quero deixar o meu dente com a sensação que ele é mais alongado, eu reduzo a área de espelho, aumenta a área de sombra. Se eu quiser inverter também, eu quero deixar ele com uma... Por exemplo, tem casos que eu gosto de fazer os centrais com a área de espelho maior, para dar mais predominância. Aí eu abro a minha área de espelho, reduz a minha área de sombra. Tá bom? Então basicamente é o que? A movimentação dessas arestas vai determinar se eu tenho um dente mais alongado ou um dente mais largo. Tá bom? Ok? O que mais? Tenho os meus mamelos dentinários, minhas ameias incisais. Então eu sempre deixo a minha aresta mesial mais reta, mais viva e a minha aresta distal um pouco mais arredondada. E aí vai de cada caso. Tem casos que eu deixo um pouquinho mais reto aqui também. Mas você tendo esse entendimento dessas ameias criarem esse Vzinho aqui, dando essa inclinação, vai dar mais naturalidade. Principalmente em dente feminino. Dente feminino, quanto mais arredondadinho, mais bonito, mais leve fica. Tá bom? É uma característica que eu gosto. alo incisal, perenquimácias. Aí eu tenho essa imagem aqui que provavelmente está na postura de vocês. Se vocês precisarem tirar como referência, vocês podem utilizar a imagem do Pascal. Se não tiver, eu mando para vocês depois, tá? Tem não? Então tira a foto também. Tá bom? Mas esse é o tipo de foto que vocês nunca vão usar, né? Será que alguém vai medir? Só o autodontista. Mas olha só. A gente está... Para a próxima turma do curso online, nós vamos abrir dois novos módulos, né? Que é o oclusão e aumento de DVO. Eu tenho uns três meses que eu estou nessa aula. Depois eu mostro para vocês. De oclusão já está liberado para quem é aluno antigo, do ano passado. Quem fez ano passado vai ter tudo liberado. Entendeu? A oclusão e DVO vai entrar. Em aumento de DVO eu explico como que você pode fazer o aumento de DVO e a quantidade certa. Entendeu? Qual que é a referência que você pode usar. Depois eu até abro uma aulinha para vocês rapidinho aqui. É bem legal. Então, os cinco passos da estratificação. A gente segue a técnica de policromática do Newton-Faul. Newton-Faul é uma das maiores referências mundiais em resinas compostas. E ele mostra na sua técnica de policromatismo das resinas compostas que você pode usar as camadas para poder mimetizar as características que tem no dente. Então, o primeiro é a camada palatina. O que é que eu preciso ter na camada palatina? Duas características que eu sempre falo que são importantes. Resistência e o que mais? E translucidez. Por quê? Na nossa técnica nós fazemos estratificação. E quanto mais translúcido essa camada, mais eu enxergo a passagem de luz ali que vai mostrar os meus mamelos. Ok? Então, tenho translucidez e resistência. Confere? Vou seguindo assim que aí vocês podem tirar dúvida também. Aí eu faço o meu alo incisal. O que é que eu preciso ter no meu alo incisal? Uma resina de opacidade. Com a opacidade mais alta ou média. Por quê? O alo ele tem ali um feixe de luz, onde a luz ela é um pouquinho mais... Onde esse feixe é um pouquinho mais opaco. Tá bom? Posso fazer com corantes também o meu alo incisal. Não tem problema. Amanhã fica a critério de vocês. Pedro, faça o corante ou então faça com a resina mesmo. Tá bom? Camada intermediária. Eu preciso ter uma camada de dentina ou uma camada bórea, camada de corpo. Precisa ter resistência? Não necessariamente. Ela só precisa ter a opacidade ideal ou para você mascarar o fundo ou para você dar continuidade ao que já é a cor do seu dente. Então essa camada aqui ela é muito importante. Então muitas vezes a pessoa vai aumentar a espessura do dente aqui e não usa uma camada de opacidade legal. Ideal. Aí fica a mancha. Você consegue ver o final do dente ali por trás. Por isso que a opacidade dessa resina de dentina é importante para mascarar a borda incisal do seu dente já que você vai aumentar ali. Tá bom? Então basicamente dentro da nossa técnica a gente fala na hora de você fazer os incrementos é entender sobre as opacidades de cada resina. De cada tipo de resina e para cada camada. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Camada de efeito. Coloco entre os mamelos ali para criar um efeito de opalescência, um efeito amba, um efeito blue, o efeito que eu quiser. Tá bom? Então posso usar resinas compostas ou posso usar resinas fluídas também. Não tem problema. E a camada final tem uma característica que é muito importante. Qual? Camada final e interproximal. O que eu preciso para essa camada que é muito importante para a longevidade dela? Polimento. Resistência não necessariamente. Porque é difícil você ter uma resina que tenha bastante resistência e tenha polimento. Muito bom. É uma matemática difícil porque entra matriz orgânica e matriz inorgânica. Entendeu? Eu tenho essa aula para vocês lá também. Se tiver dúvida pode voltar lá. Então uma resina que ela tem bastante polimento ela tende a ter pouca resistência. E vice-versa. Só que eu não preciso ter resistência na camada vestibular. Eu só preciso que ela tenha uma cobertura legal para proteger essa parte estética para ter longevidade na minha restauração. Então à medida que eu entendo que na borda incisal eu preciso ter uma resistência na palatina porque são regiões onde vão acontecer os movimentos excursivos, onde vai acontecer a mastigação. E na minha camada final eu preciso ter uma resina de ótimo polimento. Eu já entendi que a matemática fechou legal. Por isso que eu preciso entender de vários sistemas. Entendeu? Mas aí eu vou explicando mais para frente. Então Eu coloquei aqui para vocês também. Isso eu considero muito importante. Quem é da orto sabe. A gente tem pacientes classe 1, classe 2, classe 3. Quais são os pacientes ideais para a gente fazer um trabalho em resinas compostas? Geralmente paciente classe 1 e classe 3. Por quê? O classe 3 eu posso fazer um aumento de dimensão vertical dele. E aí eu faço essa alteração da inclinação palatina e projeto um pouco para frente. O classe 2 é um problema. Por quê? Se eu aumento mais lá, fica um espaço muito grande, um trespasse vertical horizontal muito grande e vai proibir, vai dificultar os processos de desoclusão. E a longo prazo traz problema na articulação, traz problema na musculatura e tem chance de ter problema. Então no caso desse você tem que saber se precisa de ortognática, se precisa fazer uma orto, vocês estão entendendo o que eu estou passando aqui, né? Classe 2 o paciente fecha aqui, fica esse espaço todo. Aí imagina que eu coloco mais resina para baixo aqui. Olha o movimento de desoclusão. Então vai trazer problema. Então a gente tem que saber o que fazer, conduzir. Então os tratamentos ideais são pacientes em classe 1 e classe 3 para resinas compostas, tá bom? Então a partir de onde eu coloco essa resina na palatina? Muita gente tem dúvida. Então tem 3 tipos de casos aqui que são mais comuns. Esse caso 1 aqui, ó. Quando o paciente faz uma ortodontia, quem está com sono, pode pedir Red Bull para os meninos, tá? Vocês estão abrindo a boca aí depois do almoço? Almoço não. Não, dá Red Bull para esse povo aí. Pelo amor de Deus, todos caladinhos. Olha só. Eu tenho o caso 1. Que o paciente fez uma ortodontia, por exemplo. E aí ele faz o fechamento em MH e eu marco no carbono e eu vejo, ó. Tá tocando aqui, ó. Tocando aqui. Se ele está tocando aqui, eu tenho que colocar o acréscimo palatino do ponto para baixo e não em cima do ponto. Se eu coloco a resina em cima desse ponto de MH dele, o que vai acontecer? Eu levanto a mordida dele lá atrás, porque eu coloco a resina aqui e ele não fecha até o final. Abro um pouco a mordida dele lá atrás. Aí na hora que você vai ajustar, vira uma confusão. Marca com o carboninho aqui, ó. Percebeu que está aqui? Um milímetro para baixo, você pode aumentar essa palatina dele, tá bom? Não coloca muito volume aqui atrás, não. Porque quanto mais volume você colocar de resina na palatina, mais verticalizado esse movimento de desoclusão vai acontecer. E quanto mais verticalizado, mais complexo. Quanto mais complexo, mais chance de fratura, mais problema na articulação e muscular. Então é uma leve inclinação, tá? Coloca uma resina suficiente para você dar uma resistência. Eu acredito que ali entre 0.5 milímetros e você vai aumentando. À medida que você vai abaixando, você pode aumentar um pouquinho esse volume para cá. Tá bom? Mas não coloca muita não, senão você vai ter problema. E aí, eu tenho uma situação 2, onde o paciente oclui e tem um espaço aqui, ó. Eu tenho um trespasse aqui. Eu tenho que colocar essa resina o suficiente para que na hora que ele oclua, o processo de desoclusão aconteça instantaneamente. Traduzindo. Vocês lembram aquela parte do Instagram, quando eu peço o paciente para morder e eu vejo se está tocando ou não? Quando ele morde e afunda, significa o quê? Que está alto, porque se o paciente mordeu aqui, ó, e afundou, está alto. Eu reduzo um pouco o volume, checo de novo e vejo, ó, mordeu. Está um leve toque, eu deixo e ajusto o resto no final. Então, por que é importante esse toque? Tem uma coisa chamada tempo de oclusão. O tempo de oclusão é o tempo que acontece entre o paciente estar em MH e iniciar o movimento de desoclusão. Quanto maior for esse tempo de oclusão, dele tocar no dente para fazer a desoclusão, mais problemas traz para ele. Então, eu tenho que deixar esse processo de deslize para desocluir aqui o mínimo possível. Em dentes anteriores, eu tenho um leve toque para iniciar essa desoclusão. Se eu não tenho, pode ser que se eu estiver bem próximo ali para começar esse toque, tudo bem. Mas se estiver muito distante, vai causar problema de fratura para você. Então, você sempre checa ali, na hora de fazer os movimentos, você faz o... Na hora de fazer os ajustes. Você faz os ajustes em MH e faz os movimentos de desoclusão também para saber como que está essa movimentação. Se não está demorando muito tempo, você começa a bater toda hora ali, para iniciar esse movimento, vai levar essa resina à fratura. Tá bom? Ficou claro isso aí? Vocês estão demais, hein? Morreu todo mundo. E aqui é um caso 3, mordida em topo. O que você faz na mordida em topo? Quando eu tenho uma mordida em topo generalizada, o paciente está todo em topo, eu posso mandar ele para a ortognática, eu posso mandar ele para uma ortodontia, ou eu posso fazer um aumento de dimensão vertical. Agora, tem casos que ele tem, tipo, lateral, pegando lateral embaixo em topo, todo o resto está ok. Num caso como esse, que já teve até no curso presencial, um colega meu fez, um amigo meu fez com um paciente, a Silvinha, que vai estar aqui amanhã ou depois, eu falei, Silvinha, você pega o lateral aqui, desgasta um pouquinho na borda em sisal aqui e projeta essa resina para frente, esse dente para frente, porque é só um dente, não justifica, ele já tinha feito a ortodontia, ele não conseguiu chegar, ele falou, olha, projeta um pouquinho para frente aqui e está tudo ok. Agora, quando você tem toda uma mordida em topo, é muito arriscado, porque a borda, o distanciamento que você vai ter aqui e o trespasse vertical é muito pequeno. E aí você tem grandes chances de fratura, porque você não tem um espaço para essa resina ter uma resistência suficiente. Então, quanto mais, quanto menos problema você deixar para o seu paciente a longo prazo, menos problema você vai ter. Você já começa a pensar, tem que fazer aumento de DVO? Se tiver que fazer aumento de DVO, eu dou uma segurada ali, mando para a ortodontia, faz a ortognatia se precisar, se não você faz um aumento com tabletop, você pode fazer aumento com porcelana, não tem problema. Mas não faz, eu vejo muito, hoje nem tanto, porque eu acho que a galera tomou um pouco medo porque deu muito problema. Mas aí é querer desgastar a borda em sisal de cima e embaixo e começar a projetar dente, achando que aquilo resolve o problema, mas não resolve, traz problema. Fica bonito na hora de postar o vídeo, mas depois o problema chega, entendeu? Então, a gente tem que entender de toda essa dinâmica oclusal. E aí, tudo aquilo que eu falei para vocês, essas características da estratificação estão aqui. Camada palatina, resina translucida com carga, camada intermediária, dentina ou corpo, resina de efeito, pode ser uma trans, uma amba ou blue, camada final, resina microparticulada ou suprananomérica, ou seja, resina que tem um ótimo polimento, e o alo incisal, uma resina opaca ou resina fluida. Até aqui, alguma dúvida? O que que tem? Depende. O paciente ter uma mordida em topo não significa que ele precisa usar uma placa. Ele tem que ter, para a função, ele tem que ter indicação, né? É, tem que ter indicação. Pô, se você cruzou a mordida do cara lá e ele se adaptou, até porque placa é o seguinte, ele tem que usar, né? Só indicar a placa não adianta. Então, assim, se o paciente chega lá com bruxismo severo, aí você já tem que analisar. Você vai usar, tem que fazer algo. Se você não usar a placa, vai dar problema. Então, pacientes que têm bruxismo severo, você tem que saber fazer o tratamento, tem que saber conscientizar ele da importância de usar a placa, porque se não, você arruma o problema vocês dois. Se você voltar lá 10, 15 vezes para arrumar o dente, já virou prejuízo. Entendeu? E aí é o seguinte, quais resinas você indica, Pedro? Perguntei isso o tempo inteiro, né? Ô Anderson, está dando para pegar aí? Coloquei todas essas aqui, eu até atualizei a lista, tá? Isso aqui está novo, se vocês quiserem fotografar, eu saio da frente aqui. Aí manda no grupo. Essa aqui está atualizada. Fiz ontem para vocês. É, tira aí, deixa o pessoal ver, não. Mas pensa comigo, ó. Hoje, em 90% dos meus casos, eu uso as que estão em vermelho. Sabe por que eu coloquei isso aqui? Para vocês pararem de fazer confusão. Fica muita coisa para vocês pensarem. Então, eu facilitei. Isso aqui são opções de resinas translúcidas. Só para facilitar. Se eu quero muito translúcida, que passe mais luz, eu tenho resina de menos valor, um valor mais baixo. Se eu quero uma resina que não seja tão translúcida, ela vai ter que aumentar um pouco mais o valor, então ela tem mais pigmento. Então, eu tenho aqui essas resinas mais translúcidas e menos translúcidas. Hoje, eu tenho usado mais o quê? Basicamente, a incisal da forma. Por quê? Ela tem duas vantagens. Ela tem a resistência que eu quero, a resina nano híbrida, e ela tem a translucidez que eu quero. E ela tem uma terceira vantagem. Ela também serve como uma resina de efeito. Ou seja, eu compro uma resina que vale por duas. Então, eu já economizo, né? Então, eu vou falar só dela aqui hoje, ó. Porque de tanto teste, tá? Hoje, praticamente, 90% dos casos eu faço com ela. Quando que eu não uso ela? Quando eu quero fazer um caso que não tem estratificação, eu uso uma WE, porque ela é mais leitosa, então não passa tanta luz. É um caso que não tem tanta marcação. Aí sim, eu não vou estratificar, eu prefiro usar uma WE, ou, por exemplo, uma CE da Palfic, porque ela não é tão translúcida. Aí, eu só coloco a resina final ali e acabou. Não precisa fazer muita coisa. Se eu preciso estratificar e eu quero estratificar, eu opto por usar a incisal. A resina intermediária. Eu tenho as resinas de duas opacidades e as resinas de três opacidades. É melhor de duas opacidades, se você for pensar no aspecto de naturalidade. Qual que é melhor? As da Empres Direct são ótimas. E da Estelite Omega também, porém, são muito caras. Então, se você for pensar o custo-benefício, é melhor você comprar a forma da outra dente. Porém, as resinas da forma, elas são de três opacidades. Elas são esmalte, bore e dentina. Qual que é o problema disso? Quando você tem duas opacidades, esmalte e dentina, que é o caso da Ivoca lá, por exemplo, a dentina não é nem muito opaca e nem muito translúcida. Ela está no meio termo. As de três opacidades, ou ela é muito opaca, ou a abória é muito translúcida. Só que, o que eu venho percebendo? Eles descobriram, eles foram espertos. Eles fizeram a resina BL1 e BL2 deles com uma resina de dentina. E elas têm uma opacidade muito boa. Não é nem muito opaca e nem muito translúcida. Eles chegaram no perfil de média opacidade. E vamos ser honestos, né? 80% a 90% dos casos hoje são dentes brancos. Então, quando eu tenho um paciente que eu quero um caso mais natural, eu uso a BL2 da forma como a minha dentina. Entendeu? Por quê? É uma resina com ótimo custo-benefício, me dá uma opacidade legal, e aí eu consigo manter a naturalidade usando a resina de baixo custo. Deu para entender? Tá. Se eu quiser um dente ainda mais claro, eu posso colocar uma BL1 da forma também, porque ela tem a mesma opacidade média da BL2 e é uma resina também de baixo custo. Se eu quiser ainda mais branco, Pedro, eu posso fazer duas coisas. A primeira é, usa a OB da carisma, que é muito branca, muito branca, só que ela é bem opaca. Além de ser muito branca, ela é muito opaca. Então, você vai ter que usar ela com a camada bem fininha. E mesmo com a camada fininha, ela já clareia bem o dente. Então, para caso que você não pode criar muito volume do paciente, que é um dente mais claro, ela funciona muito bem. Entendeu? Se eu fosse usar, por exemplo, da forma da ultradente, eu teria que usar uma camada maior para poder fazer isso com essas resinas clareadas. Então, eu estou passando alguns macetes do que eu fui experimentando e sentindo aqui para vocês. Tá bom? Pode falar. Vou chegar lá. Nós vamos no básico e depois eu vou no avançado. Então, até aqui, eu já passei para vocês. Compre essa incisal, compre essa forma da ultradente, se quiser comprar uma OB da carisma, também é bom. E tem uma terceira situação que eu não faço muito, mas eu já vi muita gente fazendo também, que é uma possibilidade para você modular o matiz, a cor do dente, sem criar uma camada muito grossa. É você utilizar um corante branco nos dentes que você quer trabalhar. Por exemplo, você está com um dente A3, muito amarelado. Ao invés de você ir com a resina dentina, você coloca o corante antes e puxa esse dente para um A1 já no corante. Então, você vai usar o corante como se fosse uma tinta mesmo. Você pinta o dente antes de colocar a dentina. Com isso, você não precisa colocar uma espessura muito grande de dentina. Para casos de dentes muito amarelados, é uma boa possibilidade. Deu para entender? Bom, eu tenho também as minhas resinas de efeito. Mas, como eu falei para vocês, facilita. Compre a incisal, ela vai resolver o seu problema. Porque ela serve nessas duas situações. Tanto na palatina, quanto aqui. Tá bom? Se quiser variar um pouquinho mais, vale a pena comprar a Blue da Z350. Para casos que você quer deixar mais azulado o dente. Tá? Aquela região de mamelos com aquela translucidez. Não estou mais azulado. Tá bom? Então, você está vendo o que eu estou fazendo para vocês aqui. Eu estou mostrando para vocês como economizar na hora de comprar o material. porque se você comprar um tanto de sistema, você enche resina no seu consultório e no final das contas você não usa nem 15% daquilo. Tá bom? Kit básico. É incisal. Compra aí essas duas da forma, da outra dente. Ah, tenho pacientes com dentes mais amarelados. Aí você varia a cor. Pega uma A1D, uma A2D. Não tem problema. Mas estou falando do que a minha demanda hoje para a maioria dos que fazem resinas. E aí eu tenho aqui minha camada final. Isso aqui, que está em vermelho. Isso aqui vai facilitar a vida de vocês. Você precisa comprar essas três? Não precisa necessariamente. Eu vou ensinar vocês como modular o valor simplesmente modificando a sua camada final. O segredo de você trabalhar com resinas gastando menos grana é entendendo como que ela funciona. Então, a minha dentina serve para modular o meu matiz, ou seja, alterar a cor do meu dente. E quanto mais dentina eu coloco, mais meu dente tem valor, porque vai ficando mais opaco, vai ficando mais luminoso. Já a minha resina de esmalte final, ela modula muito mais o meu valor. Eu deixo a resina mais translúcida, ou seja, passa mais luz e eu enxergo a estratificação. Ou eu deixo ela mais opaca. Uma BL2 é uma resina de esmalte, então a BL2 quando você coloca ela na camada final o dente não fica natural. Ele fica com aquele aspecto de porcelana. Então o paciente que quer um dente bem natural, você não vai colocar a BL2. Ah, então o que eu vou usar? A camada de dentina você pode variar de acordo a cor, o quanto você quer que aquele dente fique clareado. e a camada de esmalte você vai variar o quanto que você quer que a sua estratificação fique à amostra ou não. Eu quero fazer um caso onde eu vou fazer a estratificação leve, mas eu quero o dente com mais valor, com mais vida, um pouco mais artificial. Fecha com BL2. O que é determinante também para ficar menos ou mais artificial? A espessura. Então vocês vão ver que eu não tenho o dó de desgastar a resina não, eu vou até o limite. Quando eu percebo os mamelos eu vou percebendo já está bom ou não está bom. Joga uma aguinha e perceba já está bom, parei ali. Se eu quiser uma resina bem translúcida em que ela basicamente é como se fosse uma película de vidro para eu poder enxergar o que está por baixo, eu vou com a MW da Estelite Ômega. Se eu quiser um meio termo nem com tanto valor que é essa aqui mais luminosa e nem tão translúcida quanto essa que é a MW essa aqui resolve e custa metade do preço dessa aqui. E tem sido a minha resina de escolha para os meus casos atuais. Por quê? Tenho percebido os pacientes com muito mais vontade de ir para o natural. Estou errado? Pelo menos lá em BH está assim. Eles começaram a ficar de saco cheio daquedente muito opaca e branco e falaram tem como deixar aquelas marquinhas? A paciente foi lá essa semana e falou eu queria que ela mandou uns dentes lá de Dubai. Os trem mais lindos do mundo que eles fazem lá, né? Tem como fazer próximo disso? Aí eu fui mostrando ela aos casos aqui. Para eu chegar nesse nível eu preciso usar essa resina aqui WE ou MW. Com a BL2 é mais difícil. Então eu estou comprando muito menos a BL2 ultimamente. Entendeu? Então entre essas resinas as três se você precisar comprar essas três compre mais WE tenha uma BL2 e tenha uma MW. Porque hoje com uma WE e sabendo modular suas dentinas você tem muito mais variação do tom se é mais claro ou não mas mantendo aquele brilho da resina final de esmalte mais acromática. O seu dente vai ficar natural porém fica mais branco basta o paciente falar eu quero muito branco mas também mantém esse tom da translucidez da camada final. Alguém não entendeu? Pode perguntar quem tiver dúvida. Perdão. Obrigado. Na apostila está errado eu acho. Está errado. Eu inverti. Foi porque eu não sabia disso. Quando eu fui fazer eu inverti porque eu usava muito pouco a WE. aí um dia eu peguei a bolinha assim e vi. Aí eu liguei para eles lá e falei qual que é mais resina bode. Ela nem é esmalte então ela é mais leitosa ela dá um tom mais artificial vai depender da quantidade a BL2. A MW ela já dá um aspecto de muito translúcida ela chega a ser um pouco acinzentada então você tem que ter muito cuidado de trabalhar com a MW porque se você utilizar ela em uma camada muito espessa o que vai acontecer? As suas restaurações ficam cinzas baixo valor fica aquela restauração apagada entendeu? Então a que você mais indica é a WE. Hoje é hoje na minha rotina clínica quero dente muito branco mas não abro mão de fazer estratificação para marcar bem eu utilizo um AOB da Carisma e boto a WE no final vocês vão experimentar ela amanhã vocês vão ficar encantados tá bom? Então o que eu estou falando para vocês vocês vão poder usar amanhã as resinas para vocês perceberem o quanto que dá para você ver as marcações do mamelo pode perguntar fica mais natural porque você consegue pensa comigo você tem uma dentina bem clara só que aí você coloca uma resina translúcida que dá um efeito de vidro no final então fica um branco fica mas não fica aquele branco a luz dura sabe? fica uma luz mais leve mais natural as de dentina é as que eu uso no mamelo eu faço a minha dentina eu vou mostrar os casos a resina de dentina eu construo meu mamelo coloco a camada de efeito polimerizo depois eu vou para a camada final tá bom? mas tem muito caso clínico camada de efeito isso ali é o esmalte camada de efeito é a mesma da palatina incisal vocês estão com dúvida né? vou voltar aqui camada palatina usa incisal da forma não complica não pode usar ela na maioria dos casos ah eu não quero eu não quero uma palatina tão translúcida compra a trans ou a WE da 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 forma tá bom? mas é a trans a WE da forma é menos é menos translúcido da que a trans e a trans é menos translúcido da que a incisal então você tem que usar essas escalinhas de opacidade ó mais opaco menos mais opaco mais translúcido muito mais translúcido entendeu? palatina você pode comprar incisal resina de dentina as melhores são da Ivoclar porém melhor custo benefício forma da ultradente qual que eu compro? pra dentes clareados BL2 BL1 e compro a WD é boa mas ela é muito opaca tenho tenho parei de usar da forma acho muito opaca eu fui testando outros e eu vi eu estou tirando muito essa marcação artificial das restaurações tá? então a WD eu não tenho utilizado tanto pode é isso que eu estou falando pra vocês fazerem então olha de novo resina palatina incisal da forma muito translúcida de alta resistência resina intermediária custo benefício vai pra forma e OB da carisma OB porque ela é muito mais clara ainda então você pode colocar você pode colocar em escala de cor de mais clareados BL2 de dentina da forma da ultradente BL1 de dentina da forma da ultradente um pouquinho mais clara que a BL2 e a OB da carisma como ainda mais clara e mais opaca que as duas ponto fiz a minha dentina fiz os meus nomelos vou pra camada de efeito Pedro o que que eu compro aqui? volta pra cá você já tem a resina não precisa comprar de novo a mesma que você usou aqui na palatina você pega um pouquinho dela e joga pra camada de efeito aqui ah e agora pra eu finalizar minha restauração o que que eu faço? vou pegar quero um dente mais artificial quero a BL2 quero dar mais luz pro sorriso quero deixar o paciente que gosta de um dente mais branco fecha com BL2 eu tenho todos os casos que eu tô falando pra vocês aqui vocês vão perceber a diferença nos casos clínicos ficou branco mas eu quero ele um pouquinho mais natural eu quero dar um fechamento ali pra dar um ar de naturalidade aí eu vou com a WE da Palfic ou com a MW geralmente a WE por quê? porque ela tem um custo-benefício que custa metade da MW pode perguntar bem não não nenhuma é igual a BL2 a BL2 realmente além de tudo ela dá um ótimo polimento a BW ela chega num BL3 eu já conversei com quem usa e não é feio ela é bonita também ela dá um tom de BL2 puxado pra um BL3 não é tão claro e ela também tem um polimento bem legal então é uma alternativa se você não quiser usar a BL2 porque custa o dobro do preço pode perguntar não usa a forma pra finalização por um simples motivo a característica da resina da forma as resinas da ultradente elas são resinas nano híbridas ou seja ela tem uma resistência muito boa mas ela não tem características de um bom polimento então em 6 meses mais ou menos você vai observar que ela vai manchar fica bonito mas depois vai manchar porque ela não é uma resina de ótimo polimento a longo prazo então a Z350 é uma puta resina muito mas ela vai manchar ela vai amarelar muito mais rápido então entender a característica da resina e as opacidades dela é o segredo pra você não errar aí fala pô fiz resina agora já tá amarelando tá manchando pode ser várias coisas mas a primeira coisa é saber selecionar qual resina pra cada camada pra cada região uma pra resistência uma pra camada de dentina criar os efeitos mamelos finalizar com a resina ideal quais as regiões que são mais complexas de dar um polimento interproximal o que eu tenho que ter na interproximal essa resina de esmalte final finalizando também porque ali é difícil fazer o polimento entendeu então recapitulando já deu pra vocês entenderem qual que é o combinho pra comprar aí né então eu tenho essas três opções compraria hoje hoje o Pedro de hoje uma dessa uma dessa e cinco dessas proporcionalmente falando tá bom isso aqui também eu fiz ontem pra vocês é tudo que eu falei lá vamos falar agora da todos esses três casos aqui a gente finalizou com a BL2 então é aquele dente que eu quero que ele seja luminoso todos os três casos pode fotografar depois que não tá na pochila essa aqui não tá não não desse jeito eu mudei ontem escuta eu quero eu quero uma restauração branco médio de alto valor eu quero uma dentina branca mas não tão branca mas eu quero luminosidade porque os BL2 qual resina que eu posso colocar BL2 no miolo na dentina BL2 no final só que são marcas diferentes uma pra dentina da forma e uma pra esmalte da tucuyama concorda comigo vou pro próximo passo eu quero um branco mais branco de alto valor então eu não vou mudar minha camada final eu vou mudar minha camada interna pego um BL1 da forma então eu saio do BL2 e venho pro BL1 a única coisa que eu tô mudando aqui é a minha dentina então não é o meu esmalte quero um dente ainda ainda mais branco vou com o ALB da carisma e mantenho a BL2 deu pra sacar? fácil entender né? olha aí não na verdade você tá mudando de certa forma um pouco do croma mas do matiz muito mais o matiz porque você sai de um branco na verdade você tá certo é o croma a quantidade de pigmentos do branco é isso mesmo perdão parabéns pra você deu a surra no professor eu fico com medo aceso tomar até uma água o que ela me deixou nervoso brincadeira gente vamos lá agora eu moldei eu troquei a minha BL2 pela minha WE e eu mantive as mesmas dentinas em sequência então o que eu fiz agora basicamente olha até pra vocês entenderem melhor olha como que tá claro o meu slide aqui agora eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro é isso que essa resina vai causar nessa restauração vai deixar um pouquinho com menos valor mas vai deixar mais natural então eu não mudo a minha resina de dentina aliás eu não mudo a sequência de dentina mas eu mudo a sequência de esmalte então com a WE eu vou conseguir enxergar mais a minha estratificação Pedro eu quero enxergar mais ainda a minha estratificação o que eu faço escureça um pouquinho mais olha eu ponho a MW pra ser a minha resina final deu pra entender? então se você oi? volta então basicamente é o que? você precisa ter três tipos de resina e você é melhor ainda duas resinas se for parar pra pensar o quanto que a MW se parece com a WE nem justifica você ter uma WE uma MW melhor você ter só a WE e uma BL2 ah o paciente quer um dente mais branquinho fecha com BL2 quer natural fecha com a WE a WE te dá essa possibilidade de você deixar a dentina ser responsável pelo matiz e a resina final a WE ela vai criar um efeito camaleão em que ela vai deixar simplesmente a modulação do seu valor ali muito próximo do que já é a restauração qual? esse aqui? esse aqui? tá um barulhinho parou é o grilinho vou te falar o nome desse grilo você sabe o que eu falo? ele tem o nome e sobrenome os grilinhos expulsou a gente né? posso ir? peraí que eu vou voltar aí ah essa aqui é a imagem do do Kimura essa imagem é legal olha como que eu tenho a variação de resina de esmalte aqui ó pra palatina olha como que é legal essa imagem vou tirar essa cadeira pra vocês aqui ó o que que mostra pra mim? a depender da marca a mesma resina trans aqui não é a mesma cor da outra então não dá pra você falar uma resina trans ela tem o mesmo valor que uma resina trans depende da marca a quantidade de pigmentos que tem ali concorda comigo? e olha só o que acontece quando eu polimerizo a resina olha o efeito como que muda ó olha isso aqui olha o tanto que mudou depois que polimerizou vocês vão ver amanhã na hora que vocês usarem a encisal vocês vão colocar na palatina ali e vão fazer aí vocês vão polimerizar quando você for pro outro dente você vai ver nossa mas essa que eu já fiz tá muito mais transparente que essa que eu tô mexendo agora quando você polimerizar iguala então até a polimerização da resina né? com a polimerização com a foto ativação ela vai dar uma outra característica então olha a complexidade de tudo isso então vocês tem que ter esse entendimento sobre essas opacidades não dá pra ficar presa a marca por isso que vocês passam pra vocês aqui ó mas talvez na próxima turma que eu vou fazer um curso aqui em São Paulo eu já falo ó já testei outra tem outra quem fez meu curso em São Paulo em BH a última vez não sei se os meninos foram lá pô mudei tudo experimentei pô gostei mais mudei qual que é o problema de mudar? entendeu? a gente tem que estar sempre atento o que funciona e o que não funciona qual que é o melhor cenário? é você comprar o mínimo necessário pra você resolver a maioria dos casos pô se eu fiz um caso escurecido aqui aí pô às vezes você tem que comprar um material específico pra aquele caso ali mas 90% da demanda hoje é dente clareado pode perguntar já é boa eu não posso vou te falar que eu não aprofundei muito mas eu achei ela muito as dentinas dela muito a opacidade um pouco baixa eu achei muito translusto eu não gostei muito não e eu vou falar com vocês um negócio eu não me prendo a marcas não eu tento experimentar e ver o que é bom é tanto que por exemplo eu uso ultradente uso carisma uso evoclar uso tukuyama uso palfique eu uso porque é bom não é porque pô lógico a medida que eu fui dando o curso e eles foram me conhecendo eles falaram a gente quer entrar no curso maravilha é bom que economiza pra gente porque é muita resina que vai embora puta que pariu e vocês assim vocês abrem o tubo assim com gosto aí tem hora que até espirra lá um pedaço desse tamanho e vai pro chão mas realmente são resinais muito boas o pessoal da FGM quis entrar no meu curso mas não faz sentido porque eu não uso entendeu aí você começa a ter problema né quem quer perguntar mais alguma coisa aqui alguém do fundo ali ficou claro que eu passei pra vocês tranquilo então agora nós vamos andar com os casos clínicos tá tá bem demais galera vamos lá Pedro você faz encerramento já fiz muito quando eu não tinha muita demanda até na faculdade mesmo eu comecei a fazer alguns casos eu gostava de moldar o paciente levar pra casa comprava o gotejador a serinha e eu gostava de fazer com rolinbeck e tudo mais mas pra eu desenvolver minha anatomia você mandar isso pra um laboratório só pra ele te dar uma camada palatina eu acho um custo muito alto eu acho uma perda de tempo porque muitas vezes você vai ter que fazer duas consultas eu ia pra Bahia atender lá e sabe eu teria que alugar o consultório duas vezes aí mandar pra um laboratório essa logística toda eu preferi desenvolver eu fazer nas palatinas da minha forma vantagem disso tempo desvantagem se você não tem tanta habilidade você demora um pouquinho de pegar a mão ali de fazer mas quando você pega também vai embora entendeu aí você faz até algumas coisinhas à medida que você vai tendo segurança você vai entendendo o que você precisa fazer tá bom eu agora comprei um scanner e eu vou começar a fazer também os casos com escaneamento com planejamento digital e fazer eu comprei a impressora pra poder escanear porque eu vou ter variações também como a gente vai aumentar a equipe lá na clínica eu quero facilitar o processo pra minha equipe então assim como eu vou ter tudo lá dentro aí sim você ganha tempo eu não preciso mandar pra um laboratório já sai na hora eu faço o desenho digital imprimo o modelinho ali aí eu só faço a moldagem da guia tá bom quem já fez o ensinamento aqui alguém o que vocês acharam é bom também né é uma forma diferente você ganha por um lado e perde o outro então basicamente a nossa técnica é isso aqui ó caso inicial eu planejo o caso esse caso depois eu explico pra vocês aqui eu quero ver quanto vocês estão antenados eu sempre falo que antes de começar a fazer a obra você tem que preparar o terreno e às vezes um caso desse no detalhe eu te mostro coisas que você não enxergou ainda eu faço a palatina e o alo incisal fiz com corante camada de dentina às vezes eu marco um pouco a dentina mais que outras vezes eu deixo ela mais cortadinha camada de efeito camada final acabamento e polimento essas são as etapas fio retrator usa fio? usa não faz mal nenhum qual fio deve usar? 0, 0, 0 da ultradente pode colocar um um hemostatico ali pra dar uma segurada quando tá sangrando? pode, não tem problema mas na maioria dos casos só o fio resolve como que você insere o fio? em direção ao dente e não força o suco senão você vai causar um sangramento aí causa um problema tá bom? na hora de tirar o fio joga água antes o fio vai dar uma umedecida fica mais firmezinho ali você puxou ele e sai inteiro se você não joga água ele começa a soltar os pedacinhos aí vira uma confusão tá bom? por quê? mas é a forma de colocar se você, por exemplo paciente às vezes que tem um agendigo um pouco mais sensível anestesia ele coloca sabe por quê? é mais seguro a gente já tá trabalhando sem isolamento absoluto então colocar o fio vai dar uma segurança maior pra você e pro seu paciente todos? 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 pra paciente que tem a salvação isola? a isola eu peguei um tinha a língua desse tamanho eu não conseguia fazer a resina eu não conseguia putz tive que isolar o cara eu fiz um vídeo esses dias e falei você viu? eu não faço isolamento absoluto porque na minha meu Deus do céu mas é o que eu fiz ali? movimento polêmico vocês acham que eu sou polêmico? mas é um polêmico do bem, né? eu não fico batendo em ninguém, não? só eu só levanto a confusão isso aí faz igual o Léo Dias eu só tá bom me deixa o povo brigar lá aí a pessoa vem lá e fala mas eu não concordo com isso que não sei o que lá aí eu mando embaixo concordo plenamente com você e eu no seu lugar faria o mesmo e... bom coloca o fio ah qual que é a importância de colocar o fio por exemplo num caso como esse aqui diastema principalmente quanto mais você colocar o fio adaptadozinho lá embaixo melhor porque a gengiva ela vai dar uma descida ou dar uma subida na verdade porque se você não coloca fio aqui e começa a colocar resina daqui o que vai acontecer? vai ficar um buraquinho aqui ó só que se eu ponho o fio e você começa a colocar essa resina daqui o meu perfil de emergência fica legal entendeu? então o fio também ajuda nisso você consegue criar um perfil de emergência melhor e perfil de emergência é muito importante tem muita gente que prefere perder o perfil de emergência mas botar resina até o talo pra ficar branquinho o dente todo não vale a pena porque você vai começar a ter inflamação gengivite você vai ter acúmulo de alimento e vai dar problema tem caso que eu vou botar pra você você vai ver o que aconteceu então camada palatina eu utilizo a nossa espátula que tá aí na mesa pra vocês coloca essa resina lá primeiro eu até faço uma bolinha adapto com o dedo vocês vão ver na prática amanhã facilita muito eu coloco a bolinha aperto ali e vem com a espátula depois da espátula eu pego o comporroller que tá saindo do mercado não tá achando mais só que a gente já tá desenvolvendo um viu? muito parecido com esse aqui e aí eu faço o que? nivelo tudo certinho passo um pincel pra deixar bem lisinho no canino e no central você pode pedir o paciente pra ocluir só pra checar se não tá alto seca embaixo direitinho polimerizo beleza? ó lá isso aqui é muito importante ó galera é saber qual a inclinação dessa camada palatina quando você pega essa camada palatina e põe muito pra frente você vai ter um problema quando você fechar a sua estratificação e fazer os acabamentos e ela tá muito projetada vai ficar uma linha escura lá embaixo quem nunca passou por isso né? você faz essa nossa ficou acinzentado só aqui embaixo por quê? você projetou demais então você não pode projetar demais mas também você não pode palatinizar demais porque senão você não consegue fazer as marcações dos mamelos aqui você perde na hora de fazer os desgastes então eu sempre tento olhar essa orientação ó o dente já tem uma inclinação aqui então o que eu faço? eu tento seguir essa inclinação do dente pra não alterar essa dinâmica oclusal oi bem sinto muito isso aqui antigamente eu ensinava os alunos a fazer assim quem é do online sabe eu tenho a primeira aula prática no manequim eu mostro a sequência com essas arestas proximais sendo feitas separadamente o online você viu lá como que eu mostro justamente isso aqui é legal porque pra quem tá um pouco sem prática ainda e não sabe movimentação das arestas fazer essa aresta aqui ó você faz a palatina e depois faz a aresta é como se você fizesse aquela restauração posterior onde você transforma o complexo em simples eu tenho a classe 2 eu primeiro transformo ela em classe 1 depois eu faço a camada final então se eu tô com dificuldade ainda dá mais trabalho porque é um passo a mais mas é legal porque você consegue construir tudo e depois fica muito mais fácil pra você fechar o sanduíche como eu já tenho prática eu vou direto faço aqui coloco a dentina espalho deixo espaço pra camada de esmalte aqui qual que é o detalhe também se você colocar muita dentina nas interproximais falta espaço pra camada de esmalte na hora de você colocar resina ali aqui aí vira uma bagunça então quando você for fazer não entra muito com essa resina de dentina lá pras interproximais não senão você não vai ter espaço pra cobrir com esmalte e aqui precisa ter esmalte se você não tem esmalte aqui você vai ter uma resina provavelmente de dentina com características de polimento ruim vai manchar aqui então você não entra muito com resina de dentina aqui deixa um pouco só porque as vezes o dente é um pouco amarelo você precisa mudar um pouquinho o matiz mas aí você deixa espaço pra camada de esmalte ser a camada final pra você poder ter um polimento legal naquela região não, você pode pôr a intermediária que sim só não pode colocar muito amanhã eu mostro pra vocês na prática como que é e na cervical cervical eu coloco a resina a bolinha de dentina no meio do dente jogo pra baixo espalho bem pra baixo e o que sobra eu jogo pra cima pra ficar praticamente uma transição do meu fio afastador pra baixo eu não fico colocando muito volume lá em cima por isso que eu coloco a resina primeiro embaixo do teço incisal pro teço médio pra depois ir pro teço cervical porque senão você coloca lá em cima primeiro fica ruim pra você tirar aquela resina fica muito volume aí vira uma bagunça então existe a técnica até pra você colocar essa resina no dente faço uma bolinha eu faço uma bolinha de resina coloco aqui jogo pra baixo pra um lado e pro outro espalho bem aqui depois pra um lado e pro outro no meio depois jogo pra cima e vou com o pincel com a espátula espalhando aqui aqui tem menos volume do que aqui tá bom só que tem um detalhe depois com o pincel eu inverto eu tiro mais o volume daqui e jogo mais pra aqui mas não pra cá pra aqui ó pro meu teço médio transitando pro meu teço incisal pro meu teço cervical na prática fica mais fácil de entender tá bom então olha aí ó você que falou da camada intermediária coloca a camada de dentina ou camada bórdima geralmente camada de dentina olha aqui ó aqui tem menos volume eu coloquei mais volume aqui depois eu faço eu jogo esse volume mais pra cá e posto os meus mamelos tá aí ó eu pego o meu pincel aqui ó e vou jogando essa resina pra cá qual que é a minha intenção aqui eu preciso ter os meus mamelos bem definidos então se eu tiver pouco volume aqui também vai ficar translúcido vai passar luz vai ficar manchado eles precisam ficar suficientemente definidos aqui embaixo mas com a menor espessura possível pra que pra que eu tenha espaço pra colocar mais duas camadas camada de efeito e camada vestibular entendeu então é saber dosar as quantidades eu não coloco muita resina não viu gente é simplesmente pra gente poder estratificar quanto mais resina você coloca mais volumoso fica mais artificial fica e mais trabalho pra você fazer o acabamento vai dar entendeu aí eu faço lá os meus mamelos eu vou olhando muito o que que é o dente de cá olha como que ele tem essa translucidez aqui não é um mamelo muito marcado eu vou fazer o que aqui vou manter a característica do próprio dente uso o pincel pra fazer um alisamento e a camada de efeito é pra ter um efeito de opalescência então a gente pode colocar uma resina de baixo valor como eu falei da incisal aqui é incisal olha como que ela é bem mais translucida que essa resina de dentina olha aqui ela também olha como que ela passa a luz aqui então a resina de esmalte é uma resina que ela funciona como uma peneira a luz vai passar pra você enxergar o fundo da boca a resina de dentina ela vai servir como se fosse um espelho ela bate e volta ela reflete o que ela tem lá então aqui é uma resina mais clara ela bate e volta com a luz mais clara entendeu então por isso que a gente fala resina de alto valor uma resina de dentina ela tem alto valor uma resina de esmalte ela tem baixo valor então é o grau de luminosidade quanto mais luminoso mais valor quanto menos luminoso menos valor mais translucidez deu pra entender? e é fácil você identificar isso quando você coloca em preto e branco olha como que tá mais escuro menos ou mais valor aqui? e aqui? isso muito bom e a camada vestibular final coloca as resinas de um ótimo polimento e tacamos o barco depois pro acabamento faço os meus desenhos marcações defino as minhas arestas os três planos suco de desenvolvimento vertical deixo tudo prontinho primeiro eu visualizo depois eu desenho depois eu vou lá com disco e broca pra fazer o acabamento então no meu acabamento hoje o que que eu tenho feito? primeira etapa né eu vou passar toda sequência pra vocês eu faço a definição das arestas a área de sombridade de espelho com disco primeiro depois eu pego a multilaminada e vou arredondando vou deixando mais clean que a multilaminada ela vai eu tenho um controle maior e eu consigo entrar bem nas áreas de sombra depois que eu faço isso eu pego a multilaminada e faço os meus subdesenvolvimentos verticais bem leve e agora eu tô trazendo uma outra coisinha que vocês são a primeira turma que estão pegando eu pego uma broca esférica aqui em baixa rotação e vou andando com ela aqui criando uma leve periquimace eu vi isso num num vídeo do instagram lá de Dubai eu achei top demais eu fui testar e realmente dá um efeito muito legal sabe? de mais naturalidade então tudo que eu vou pegando lá eu trago pra vocês poderem experimentar aqui agora muito cuidado se marcar demais como a gente trabalha na nossa técnica com a resina praticamente no limite do acabamento é importante que você não afunde muito o disco e broca aqui porque senão você vai chegar na dentina e fufu entendeu? olha lá terminou o acabamento polimento olha como que eu consigo ver as marcações isso aqui é um dentista inclusive aluno do curso online veio fazer lá na clínica aí na hora do acabamento o que eu preciso ver? recapitulando pra vocês eu vou na minha anatomia primária eu preciso ver a área de sombra a área de espelho e a área de transição vou acelerar porque vocês já estão craques nisso e as minhas ameias então essa é a primeira etapa acabei a resina lá o que eu preciso agora? primeira coisa é enxergar isso aí uma outra coisa que vocês tem que fazer muita gente erra principalmente no manequim vocês já vão pra essa etapa aqui mas suas bordas necessárias um dente tá aqui o outro tá aqui então primeiro regulariza tudo infelizmente o que tá mais baixo é quem vai definir porque não tem como você aumentar mais esse então você vai lá e faz de novo então você presta muita atenção se você aumentou esse dente até aqui já olha pra esse dente aqui por isso que eu gosto de fazer dois em dois pra você ir mais ou menos tendo um dente como referência pro outro o que que eu tenho feito hoje antigamente eu fazia um dente deixava pronto e ia hoje não hoje eu faço seis primeiros porque eu já tenho a referência completa do meu design entendeu? na minha anatomia secundária eu faço suco de desenvolvimento verticais e horizontais e depois eu faço texturas aí eu vou passar pra vocês agora exatamente como que é isso na prática vocês viram essa aula aqui já? não né? eu acho que eu não mandei pra vocês não acorda acorda pessoal até aqui tudo bem? posso seguir? eu tô indo imaginando que vocês estão entendendo tudo tá? se precisar parar pode parar a pelica o cara é daqui vai fazer curso com ele o problema é que bloqueia todo mundo queria ligar pro cara lá mandar uns royalties pra ele encher os cursos nossos lá galera eu fiquei eu gosto de tentar passar pras pessoas uma didática de entendimento super simples porque eu não sou um cara muito acadêmico vocês perceberam alguém que faz curso ali eu sou um cara muito da prática então eu tento passar pra vocês o que eu faço de uma forma simples e aí o que eu fiz? eu gosto muito de desenhar no computador aí todo aquele processo lá que eu faço no meu no meu meu acabamento eu trouxe pra cá pra vocês olha como que ficou legal ô Anderson checa pra nós aí pra você tá na inclinação você tá fazendo aí? então vamos lá acabei de fazer minha restauração tá pronto tá pronto toda a parte incremental agora eu vou pro acabamento vocês lembram que eu pego um lápis e passo no dente? então eu vou comprar esse lápis aqui que é o lápis suíço ou carandache vocês até compraram ele, né? graças a Deus eu vou passar esse lápis assim, ó porque quando eu passo ele de lado ele vai copiar pra mim exatamente onde estão as arestas do meu dente e é bem provável que nesse início vocês ainda vão às vezes a sua aresta tá no centro do dente não tá nem aqui, nem aqui porque é normal a gente vai pegando o jeito com o tempo aí eu passo esse lápis aqui exatamente pra eu ver onde que tá a minha aresta então o movimento é isso opa já tô vendo que minha aresta ali, ó tá irregular concorda comigo? a minha aresta aqui tá muito pro centro aqui ela tá muito pra distal sono, hein? dá energética pra esse povo, hein Raífe? então o que que eu preciso buscar aqui? com o lápis azul eu já vi onde que minha aresta tá agora eu quero levar ela pra uma região onde quando eu terminar de fazer esse desenho elas estejam na mesma posição trazer elas pra uma posição de simetria então o que que eu faço? aí eu mudo o lápis de posição ao invés de eu passar assim agora eu vou passar ele desenhando mesmo eu já vi que ele tá aqui aí eu vou pegar aqui, ó pego o lápis aqui e faço aqui, ó eu quero trazer pra cá e quero trazer pra cá o que que vai acontecer? ó aí eu já tenho um mapeamento onde que ela tá e pra onde eu quero levar ela então tudo na vida é isso, gente onde você tá e pra onde você quer ir quando você já sabe pra onde você vai é mais fácil pego um disco agora e vou abrir aqui, ó puxo essa aresta pra cá eu levo essa aresta pra cá essa aqui tá quase mas tem que abrir um pouquinho mais essa aqui eu levo pra lá quando você começa a fazer isso passa o lápis de novo opa, já tá na posição que eu quero ó lá e concomitante a isso além de definir essas arestas eu já trabalho nas três inclinações do meu dente cervical, médio e incisal eu já faço esse acabamento ali pra definir a área de sombra área de espelho e aresta e também já começo a criar essa curvatura aqui se eu não crio essa curvatura aqui o meu dente fica projetado aqui que tá o segredo do negócio, ó quanto mais eu desgasto daqui pra baixo mais eu enxergo os meus mamelos muitas vezes põe tanto volume de resina fez estratificação mas não desgasta o suficiente não vai ver mamelo perdeu tempo então vocês tem que começar no manequim a experimentar aí um pouquinho mais mesmo que no início você tire tanto que você já veja a dentina mas vai chegar um momento que você fala opa, tô conseguindo perceber que aqui tá legal então eu falo assim que o refino tá numa região onde você tem medo de chegar só que quando você começa a romper essa barreira e você chega lá você fala opa, não precisava nem colocar tanta resina menos resina resolveria então inicialmente a gente coloca muita resina você fala na hora vou colocar aqui e chega a ficar aliviado agora eu vou tirar e tira pouquinho ah não vou na zona de conforto não, eu não quero vocês na zona de conforto eu quero que vocês testem colocar menos resina e vão fazendo acabamento até enxergar a estratificação então olha o disquinho movimentando aí são essas três movimentações faço nessas três inclinações o que eu vou definir? arestas de transição área de espelho olha lá puxa pra lá deu pra entender o movimento? diga onde você vai que eu vou varrendo vai varrendo pra proximal justamente e defina as minhas arestas quando eu venho aqui pra minha área de sombra a inclinação do disco é ali cuidado você não entrar muito com o disco pra não romper a interproximal quando eu vou pra minha região vestibular a inclinação é essa aqui onde eu tenho inclinação minha cervical até aqui daqui pra baixo eu faço isso aqui aqui tá minha cervical ela vai dar exatamente aqui é o meu perfil de emergência aí eu faço isso aqui deu pra entender? eu jogo meu dente ele sai aqui ele emerge da gengiva mas daqui pra baixo ele já vai entrando pra dentro da boca isso aí dá muito mais naturalidade o dente não fica projetado ele fica inclinado você tem que entender o seguinte quanto mais dispersão de luz a luz bateu no seu dente quanto mais ela vai pra um lado e vai pro outro mais natural fica quando você faz um dente e só deixa ele retão a luz bate e fica igual um espelho porque é dente chapado artificial então você tem que criar inclinações do dente pra essa luz bater no lado e pra cá outra bater pra cá e ficar aquele ar de natural tá bom? então ó até voltar olha o volume que tem na resina quando eu termino de colocar ela no dente olha o volume que vai ter depois que eu vou desgastar é isso aí é tirar o excesso agora e quando eu vou tirar no excesso eu vou começar a enxergar isso aqui tá bem bonitinho agora não tá? olha a diferença olha o segredo aqui ó desgastei comecei a enxergar aqui ó depois que eu passo o disco que eu começo a ver que tá legal eu já vou pra broca né? a multilaminada que é a segunda parte a primeira parte eu faço tudo com disco tá bom? soft lex a multilaminada ela vai servir pra algumas coisas refinamento de ângulos tá tudo muito vivo você deixa mais arredondado remoção de degraus aqui na cervical aplanamento dos textos médios e incisais você tá vendo essa parte branca aqui? eu vou tirar ela porque quando eu dou essa chapadinha aqui eu faço exatamente o que eu falei pra vocês ó é um detalhe viu galera mas faz toda a diferença eu faço eu também faço a conversidade dos textos vestibulares e estrangulamento cervical ó tira o degrau é bem leve isso aqui se vocês fizerem com um pincel com a ponta lá do kit que eu fiz pra vocês aí você nem precisa passar muita broca aqui não com o próprio pincel com pouco volume você já consegue ter um perfil de emergência legal então trabalha nas três inclinações tira o excesso ó percebe? eu começo a sair com o meu dente aqui e daqui pra baixo eu já faço o que com ele? uma inclinação pra palatina tá bom? até aqui tudo bem? aí amanhã vocês vão na hora da prática recapitular tudo né? e aí eu faço o que também? você tá vendo essa região escura? é essa chapadinha que eu fiz com a minha broca posso fazer com o disco também eu vou com a broca eu vou com o disco primeiro depois eu vou com a broca de novo com a broca e depois eu volto com o disco com a granulação um pouquinho mais fina pra tirar os riscos da broca fica mais lisinho tá bom? então você usa o laranjinha depois você pode usar o amarelo pra deixar mais lisinho e aqui que eu faço uma coisa em alguns casos eu gosto de brincar se eu deixar a minha aresta igual essa aqui fica tudo muito plano quando eu quero deixar um pouquinho mais natural pra deixar um pouquinho mais de arte aqui no terço cervical pra cima eu fecho um pouquinho mais essa aresta aqui e o dente fica mais estrangulado e fica assim dá um efeito muito legal então são coisas que você pode testar e variar e ver o que funciona pra você é que eu tô levando você do básico ao avançado muito rápido porque é um processo que ele é natural você sempre vai falar o que dá pra fazer mais aqui pra fazer o suco de desenvolvimento a mesma broca multilaminada você pode usar ela ou uma broca FF você começa nessa inclinação e depois vai entrando aqui muito de leve é muito de leve é muito pequeno se marcar demais fufu você pode ou não fazer perenquimaces também aqui em cima cuidado pra não fazer muita graça também porque senão você começa a deixar regiões onde se você não conseguir dar um bom polimento vai ficar manchando então faço aqui e aqui tá um negocinho que é o acerejo do bolo pra quem vem no presencial eu tô olhando o dente de baixo aqui ó aqui é minha aresta concorda? quando eu olho o dente de baixo que aqui é minha aresta dá pra entender aqui? e aqui foi onde eu fiz os meus sucos os seus sucos verticais eu passo o disco criando uma leve rampa aqui ó que eu vou fazer isso aqui ó e é como se fosse uma piscina que a água vai cair ali dentro o que eu tô fazendo? mais uma vez eu tô fazendo a luz bater e ir pra um lugar diferente então olha a quantidade de coisinhas que você vai trazendo pro seu acabamento que vai fazer com que sua restauração fique mais natural então eu sempre vou testando coisas vou vendo algumas coisas e testo isso aqui funciona muito bem então amanhã eu vou fazer tudo isso pra vocês verem é tudo muito sutil tá? aparentemente parece nossa vai ficar um trem muito feio não é muito sutil aqui é tudo na camada de esmalte entendeu? não isso aqui eu tô olhando o dente de baixo aqui é minha borda incisão é como se eu tivesse pegando o dente aqui ó o dente tá aqui né eu tô olhando ele daqui ó entendeu? aqui ó vou voltar pra você ver esse movimento que eu tô fazendo aqui ele acontece aqui ó eu pego a broca aqui e vou puxando pra cá entendeu? eu vou criando a rampinha onde é que é mais baixo que aqui ó só que aí eu vou levar você pra uma outra imagem entendeu? entendeu? boa ideia eu vou fazer isso na próxima vou colocar essas duas juntas fica mais fácil ai é né a tominha tem ciário é fazer as texturas não faço muito não tá e aí você pode fazer aquilo que eu falei da broca esférica lá você pode passar ela no finalzinho pra poder dar mais uma caracterizada mas muito sutil em baixa rotação depois disso a gente faz a sequência de borracha olha o tanto de coisa que é não tem como cobrar 300 reais no bench não né? eu cansei só de falar hã? essa semana a menina mandou pro raio pro raio o menino tá querendo me pagar 500 reais na diária pra fazer resenha o dia inteiro porra sacanagem e aí vamos lá presta muita atenção aqui aqui é uma hora boa de vocês anotarem aí porque eu coloco algumas opções mas eu quero que vocês peguem uma sequência se você tiver só esse kit aqui resolve? resolve resolve assim deixa 90% caprichado só que essas duas borrachas aqui da Cosmident que são as Flexi Cups quiser anotar? Flexi Cups da Cosmident elas são melhores que essas duas aqui então eu compraria primeiro passo acabei tudo com disco e broca Flexi Cups azul põe aí bota na frente Flexi Cups azul passo 1 Flexi Cups rosa passo 2 o kit de vocês tá atualizado provavelmente me dá um kit aí presta aí por favor o kit de vocês é o novo tá melhor a gente vai dar o kit pra eles vai? já deu já né? ai meu Deus ó presta atenção ó aqui eu reformulei pra facilitar mas é basicamente isso azul rosa né? aí eu venho com essa pontinha aqui pra cervical depois que eu venho com essa pontinha aqui pra cervical eu vou com essa rosinha aqui com a pasta de óxido de alumínio a pastinha que vocês podem usar pode ser aquela da PHS que tem ali ou pode ser você pode anotar você pode colocar a pasta de óxido de alumínio essa pasta de óxido de alumínio vai com essa borrachinha rosa flexível aqui que tá no kit de vocês ó como tá na sequência aqui ah, não lembrei é só seguir a sequência de cima pra baixo e da esquerda pra direita tá bom? hã? isso é, essa aí é a Infinite Gloss né? essa aí você trouxe? você trouxe ela? você trouxe? depois você mostra eles aí a gente tem pra vocês amanhã também depois da rosa então, essa escovia também é bom você usar com a pasta também tá? porque ela entra em algumas regiões mais difíceis depois você lava tudo se você quiser pra aproveitar o time que você já usou a pastinha pega a Epitex que é essa tira de lixa e já vai nas interproximais e passa só a azul e a laranja você não precisa comprar mais que isso tá bom? eu tenho até que atualizar aquilo ali então você esquece ali e eu vou passar pra vocês aqui pra facilitar só pega a Epitex azul e a laranja pode usar essa Epitex com a mesma pasta que você usou aqui então não lava ainda não depois que você usou a Epitex você pode lavar tudo e vai com a sequência de espirais que tá aqui no kit a rosa a verde e a cinza depois você vai com a espiralzinha fina na interproximal tá aí também tudo na sequência depois você utiliza esse disquinho aqui acho que é um feltro e depois você pode utilizar essa escova de algodão pra finalizar mais uma coisinha aí já é sem pasta como eu gosto do negócio brilhando eu montei esse kit aqui que é sensacional só que não precisa comprar o kit todo não compra só esse aqui chama IV EVE não tem nada igual lá no Ciospe vocês podem comprar e depois vocês me falam chama EVE Odontomega você procura EVE Odontomega ela dá um brilho assim você tá brilhando o negócio fica dá pra pentear o dente pentear o dente não o cabelo já tô bugando já tô bugando é só a cinza não só a cinza mesmo chama EVE se eu não me engano é Diacomp Diacomp cinza e eu finalizo com uma outra chama Disco de Feltro da FGM amanhã eu mostro pra vocês é um azulzinho só sai no banheiro rapidinho gente até vocês anotarem vai dar aula lá vai desliga o som se fosse o Lucas se fosse o Lucas se fosse o Lucas o Lucas o Lucas se fosse o Lucas ou se fosse o Lucas ou só o Lucas se fosse o Lucas Amém. Até aqui tudo bem? E aí, pessoal, manutenção. Ah, como é que eu faço manutenção? Você faz o quê? Faz uma profilaxia e você começa a fazer o polimento novamente a partir dessa rosinha flexível para frente. Você não vai fazer acabamento mais, você vai fazer só polimento. Então, vou fazer só dessa... Me empresta aqui, ó. O kit está bem fácil de vocês entenderem aqui. Então, ó, para fazer o acabamento, eu uso daqui para baixo, né? Toda a sequência. Para fazer o polimento, as três primeiras eu não uso. Ela tem microfone nessa cafeteira, só pode. Beleza? Aí pode fazer toda a sequência. Quanto tempo que eu faço manutenção? Cada seis meses. O paciente que vai a cada seis meses, eu não cobro se quebrar o dente. É igual o seguro de carro, né? Agora eu vou para os casos clínicos aqui, vou sentar que é a coluna do eu. Galera, muita atenção aqui agora. Eu quero que vocês participem para vocês desenvolverem essa consciência de planejamento dos casos, tá? Deixa todo mundo voltar aí. Dá para aguentar mais três horinhas? Então tá bom, só tem mais uma. Eu cobro seiscentos. Não é caro não, é você pensar que, hã? Seiscentos reais. Mas, por exemplo, na clínica lá a gente tem a média de cinquenta pacientes por mês fazendo. Então é o que mantém a clínica, né? Ó, muito bom você falar isso. Muito bom, ó. Foi ótimo. Deixa eu te falar uma coisa aqui para vocês, ó. Escuta bem, todo mundo. Não aprende depois que dá merda, não. Tá? O Daniel, que eu falei para vocês, que é amigo meu, do Lucas lá, que o Anderson falou que ele paga e não vai no curso, ele é advogado nosso lá na clínica, ele é muito amigo meu. E, inclusive, a gente combinou, ele está montando os packs de contratos voltados para todos os procedimentos, para a clínica. Eu falei com ele, ele é um advogado muito bom. Então, toda vez que eu vou fazer um negócio, eu ia comprar uma clínica lá, fechei o negócio, ele pegou o negócio, o contrato descobriu que a clínica estava com três meses para vencer o aluguel das salas e a mulher não ia renovar. E eu não sabia. Ou seja, eu ia comprar a estrutura toda e me lascar. Então, se vocês quiserem também, é assim, tem que ser realmente, pô, todo mundo participar. Porque eu mandar o cara ir lá de graça e depois ir duas pessoas, como já aconteceu, aí eu não consigo fazer isso. Eu vou montar para vocês uma sequência de mentorias gratuitas para eles instruírem vocês o que fazer. Aí, se tiver com interesse de montar, comprar um pacote, por exemplo, vou fazer só de resinas, é para tratamento estético. Ele monta especificamente para vocês lá e passa para vocês. Tem que ser personalizado para cada um. A gente tem várias variáveis, tem que conversar com cada um de vocês. Mas eu acho importante você ter essa parte jurídica, porque se um paciente processar, meu amigo, ele não está nem, não. Ele quer arrancar de você tudo que você não tem. Eu já passei uma situação por causa de um dentista lá em Belo Horizonte que queria puxar meu tapete, que dava curso lá. A menina fazia o donto. E aí ela fez. No outro dia ela já chegou na clínica querendo tirar tudo. E aí eu achei estranho, porque ela chegou com relatório. Eu fotografei tudo, um laudo, uma perícia. Foi de um dia para o outro. Ela nem voltou para o retorno. Eu falei, mas como assim, chorando, não queria falar comigo. Aí eu vi que tinha um negócio estranho. Apertei, apertei. Ela removeu com esse dentista. Eu paguei e falei, eu pago para você remover, já que você não quer. Eu não queria nem que eu removesse não, tá? E eu cobrei dela, na época, 4 mil reais. Falei, tipo assim, ela era estudante, eu quis ajudar ela. Me lasquei. Resultado. Eu paguei para ela, na época, uns mil e poucos reais para poder remover para o dentista. Falei, mas eu quero que você me mande um laudo dele que removeu. E ele não mandava. Aí, no final das contas, ela já tinha resolvido o problema dela, que ele botou na cabeça dela. Quando mandou o nome do dentista, eu falei, a conta fechou. O cara dava curso, ele me conhecia, e como ela fez comigo, ele dava aula na faculdade lá, sentou o pau no meu trabalho, que é um trabalho que você faz, e depois você marca o paciente para ajustar as coisas finas. Então, não dá margem, não, porque a gente tem um aluno nosso aqui também, que ele passou por isso. O Rafa. O Rafa fez um trabalho muito bom, ele mandou para mim, o Pedrão, o que é que tem para fazer aqui? Ele falou, mas nada. Ele quer seu dinheiro. Aí, no final das contas, ele entrou num acordo lá e devolveu uma parte do dinheiro para o cara. Mas vocês vão achar muita gente mal caráter, entendeu? Então, se tiver um advogado, pede para montar, não dá margem para o problema. Ainda mais tratamento estético, é tudo muito subjetivo. Quando eu vou fazer os meus trabalhos lá, eu não faço nada sem contrato, principalmente divulgação de imagem. Vocês não têm noção do B.O. que dá. A Nayane Pacheco, vocês conhecem? É uma harmonização, uma ruiva, bonita. Essa menina fez uma parceria com a Big Brother, a Gleice, fez a harmonização da Gleice, a Gleice entrou com o processo por uso de imagem. Perdeu depois. Olha a dor de cabeça que trouxe para ela. Então, a gente só aprende depois que toma. Entendeu? Não paga para ver, não. Então, tem esse caso clínico aqui, um paciente que fez ortodontia, chegou nessa situação e falou, ele fez em especialização. Aí, fez, fechou a turma, ficou seis meses lá e não andou. E falou, Pedrão, não quero mais. Falei, não, vamos tentar um pouquinho mais. Aí, você fez ortodontia lá na clínica, só que, olha só. O que eu tenho aqui? Vou ver se vocês estão espertos. O que eu tenho aqui? O que é que dente é esse aqui? E aqui? Lateral. Ô, 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 ô. Agora, quando eu vou para a parte introral aqui, o que vocês fariam no caso? O que vocês estão observando nesse caso aí, antes de começar? Alguém se habilita? Você lembra que eu falei, antes de fazer a obra, prepara o terreno? Eu quero que quando vocês peguem um caso desse, o que eu tenho feito hoje? Eu tenho um iPad lá, eu pego a foto lá, amplio e começo a fazer marcação e anotação de tudo que eu tenho que fazer. Hã? Não, vai demorar demais. Mas olha só, eu teria que fazer a gente de um plástico aqui? Talvez. Por quê? Mostra? Entendeu? Então você começa a pensar, precisa ou não precisa? Olha, vai melhorar? Vai, mas se você vai ficar assim, não vai. Então, aqui eu faria por esse motivo. Ponto alto. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho que transformar esse canino, hein? E esse lateral, hein? O que eu tenho mais aqui? O que é isso aqui, gente? Instaulação antiga. Vou tirar. Porque eu não sei como foi feito, eu não sei se essa resina está na cor que eu quero, vai dar diferença, eu removo. Outra coisa que é muito importante aqui, proporção espacial. Se eu fizer esse dente aqui, sem fazer uma redução aqui, você concorda que vai ficar muito largo? Então, eu já bato o olho e falo, olha, aqui eu preciso tirar um pouquinho aqui para eu poder vir para cá e aqui eu tirar um pouquinho aqui para eu poder vir para cá. Basicamente, eu preparo tudo antes de começar. Então, eu faço todas as fotos, as análises e eu preparei o terreno. Agora sim. Porque eu não vou... A foto está invertida, agora eu estou vendo. Mas, eu tenho espaço aqui, eu tirei o espaço aqui, tirei o espaço aqui, porque eu preciso aumentar um pouquinho esse dente aqui, eu preciso aumentar um pouquinho esse aqui, eu preciso equilibrar tudo isso aqui. Então, eu sempre vou enxergar como que está e se eu posso fazer. quando a gente vai fazer porcelana e a gente não faz os preparos para adequar, para poder fazer os laminados, eu preciso fazer a mesma coisa com a resina, às vezes você precisa desgastar. Tem jeito. Aí ele vai ter consciência de que não vai ficar tão bom. Aí é uma conversa que você tem que ter com ele. Eu nem falo de desgaste, eu falo de ajuste num caso como este. Porque o que eu tirei aqui foi a resina antiga. Concorda comigo? O que eu reduzi aqui foi muito pouco. Entendeu? Então, num caso desse aqui, não tem muito o que fazer, não. Para eu entregar o melhor para ele, eu tenho que ter consciência disso. Gente, tem caso que é melhor você desgastar do que não desgastar. Tá bom? Agora, se o paciente falar não quer de jeito nenhum, não tem problema. Teve um cara que ele ficou com carinho, não vai para fora. Não quero, Pedrão, não quero. Não tem problema, não. Depois faz uma horta aí. Não, também não quero, não. Oi, bem. O meu contrato, ele fala das variáveis, da aceitação ou não para o paciente sabendo que o tratamento é subjetivo. Então, o meu contrato, ele tem muitas amarras, entendeu? Por quê? Porque tem gente que acha que a solução da vida dela é fazer um bem, é uma lente. E, às vezes, o problema não está nisso, entendeu? Tem gente que chega lá com o dente mais lindo do mundo. Aí, a vontade que tem de falar para fazer, você está precisando de um psicólogo. Não sou eu que vou te ajudar, porque não faz sentido. Por isso, você vai descobrindo. Linda, menina, linda, dente lindo. Aí, chegou lá e tal, eu fui fazer a avaliação. Aí, ela, ah, eu queria pôr as lenças. Mas, você quer pôr por quê? As lenças tão bonitas. Ah, eu queria e tal. Aí, ela foi e soltou. Tinha namorado há sete anos e tinha acabado de terminar. Então, às vezes, a pessoa terminou, ela tem a necessidade de mudança, porque ela quer voltar, ela quer ter a força. Então, vai para a academia. Enfim, só que aí, a gente tem que ter muita cautela. Então, eu sempre vou muito pelo bom senso. Eu tenho um contrato, porque só da pessoa assinar um contrato ali, ela já sabe que você não está ali para fazer qualquer coisa. Ela sabe. Se a pessoa não assina um contrato ali comigo, eu nem faço. Eu vou falar para você, eu trabalho certinho. Se você não quer, não tem problema não. Você sai fora. Entendeu? Já está agindo de má fé. Então, a pessoa que já assina um contrato, ela pensa muito bem, não é tão simples assim. Então, eu faço as minhas palatinas e quando eu vou fazer a... Quando eu vou fazer diastema, tem o fio aqui, para fazer esse levantamento, porque a resina sai daqui. Senão, ela sairia daqui. Concorda comigo? No caso como este, eu gosto de fazer também as minhas arestas proximais para facilitar o processo aqui. Senão, vai ficar um pouquinho largo. Eu já gosto de equilibrar esse formato aqui do diastema e chegar eles mais próximos para facilitar. Senão, depois, dá muito trabalho de você mensurar isso aí. Aí, eu faço as camadas intermediárias. Esse é um caso mais antigo. Camada de efeito, camada final e vou abrindo os outros dentes. Mas hoje, eu faço os seis anteriores de uma vez para facilitar a didática de aula. Acabamento, polimento. Olha como era. Como ficou. Como era. Como ficou. Como era. Dejeitei o para-choque do rapaz. Olha a distribuição lá. Parece que tinha um diastema ali. Se eu não tivesse feito os desgastes ali, aquela preparação anterior, eu não teria conseguido atingir. Não, não tinha não. Olha o dente inferior dele como é que está intacto. Não, não. Não tem não. Ele tinha realmente um tratamento ortodôntico que ele fez. Estava muito mal feito, na verdade. É um caso complexo também. Agora, dá para perceber que tem um canino ali? No lugar do lateral? Não. A gente camufla tudo. Num caso como esse, paciente jovem já fez ortodontia. Teria que fazer... Para puxar esse canino para o lugar, a obra que ia ser. Vamos facilitar a vida do cara também. Moleque novo desse. Você imagina que um cara de 21 anos vai querer ficar com o aparelho na boca mais uns três. Naquela fase que o cara está saindo. Isso aí é muito importante. Então, assim, uma ferramenta de você melhorar até a juventude num cara desse. Porque, sabe? Ah, porque é o que tem que ser. É a rota. Não. Gente, vamos pensar no melhor. Aí, quando a gente fala de dente escurecido, eu vou passar sobre casos clínicos ainda. Eu quis passar essa sequência inicial da base. E aí, quando chega a casa de dente escurecido, é um desusacude, né? Mas o que você tem que pensar quando você tem um dente escurecido? Tenho que desgastar o dente? Tenho. Porque, para eu trazer um dente A5 para um tom de A1 ou AB1, eu preciso de muitas camadas. Eu preciso de uma alteração cromática muito extensa. Então, eu preciso entender que, a não ser quando é um dente conóide que eu tenho espaço para colocar ali, aí, ok. Mas, se não é isso, você precisa desgastar. Você tem que pensar como se fosse na porcelana. Aí, o que eu faço? Uso a mesma camada palatina. Faço a camada, perdão, uso a camada palatina aqui. E aqui é o seguinte, o que eu tenho feito hoje funciona muito bem. Eu uso um pigmento da cor white. Escreve aí, que nem está na aula. Para dente escurecido. Eu acho que tem um slide aí. Se não tiver, vocês anotem. Não é para frente. Se não tiver, vocês anotem. Lá no curso online também tem toda estratificação em dente escurecido. Se você quer aluno, você já viu a aula, né? Completinha. Facinho. Hã? Como assim? Como assim? Estava repetido. Ah, é? Não, online? Ô, gente. Sim, amanhã a gente abre para vocês verem aqui. Putz, é muita aula que tem lá, né? É, é trem de mais, né? É fácil, fácil. É bem explicado. E quem vem no online e depois vem para cá, ele vem só para tirar dúvidas. Ele só quer pegar um grauzinho a mais. Eu acho que é importante também. É bom, é uma base boa e aí você estuda na hora que você quiser, né? Eu gosto também. Mas o presencial é gostoso, né? De você poder estar junto ali. Ah, muita gente foi, muito professor. O mais engraçado era o professor, falava, essa geração do online, os caras vieram tudo para online, mas online não é para qualquer um não, gente, é difícil. Eu já vi muito... É, eu corto. Esse material do online, vocês podem ver todo o curso. Eu acho que tem quantas horas lá? Mais 100 horas, né? Eu gravei tudo sozinho, eu produzi tudo sozinho, eu editei tudo sozinho, porque não tem ninguém que vai conseguir passar essa informação para você, igual eu vou passar. Vocês imaginam o trabalho que dá. Muito trabalhoso. Eu coloco a inclinação palatina, o raiz subia na cadeira, ficava bem assim. Mas é gostoso, galera. Então vamos lá. Faço o preparo ali, eu tiro mais ou menos 1.5 de milímetros. Você já viu a aula de oclusão toda, já? Boa, né? É simples também, né? Direto ao ponto. White da Ivoclar. Eu uso, eu desgasto o dente e uso ele. O que é que eu preciso fazer ali? Quando eu vou pintar uma parede de outra cor, o que é que eu faço primeiro? Eu lixo e pinto de branco. Neutralizo. Porque com o branco eu consigo ir para as outras cores. Depois disso, o que é que eu faço? Eu gosto de usar uma resina chama Opaker, da outra dente. Ela é bem amarelinha, cor de dentina. Eu chamo esse processo de cromatização. Tá bom? Então eu utilizo um corante primeiro e uma camada fininha. Porque aí eu misturo o branco com o amarelo, eu já consigo trazê-la para um tom de dentina. Entendeu? Porque se eu utilizar o corante e já colocar uma dentina muito clara ali, vai ficar um dente muito branco. Então, eu primeiro pinto de branco, depois eu vou para o amarelo, aí depois disso, que é a cromatização, eu vou com a camadinha de dentina. Então, eu tenho que ter muito cuidado com a espessura que eu coloco. Se eu colocar muita coisa ali, vai dar merda. Você tem que pensar o seguinte, a minha última camada de dentina, ela tem que ainda permitir que eu coloque ali a minha camada de esmalte. Então, quando você for fazer, é lógico que não tem uma regra pronta. Você tem que mais ou menos seguir essa regra aqui, um milímetro e meio. Pega uma broquinha, às vezes mede lá, qualquer broca que tem essa espessura, entra com essa espessura ali, prepara como se fosse um preparo para a faceta, tem caso clínico aqui, e aí você segue essa sequência. Depois que você colocou a camada de dentina, qual que é a camada de dentina? Você vai ter que fazer aquela aula de cor que eu passei para vocês e vê, a cervical do meu 21, por exemplo, está num tom mais ou menos de A1. Então, a minha camada de dentina ali também tem que ser uma A1. Eu coloquei a dentina agora, que é a dentina que eu quero como a cor do meu dente. E depois disso, eu coloco a camada final de esmalte. Tá bom? Deu para entender? O corante não. O corante é só para te transformar o que estava escuro num branco. Eu lixei ali igual a parede, eu pinto de branco. Aí, a partir dali, eu vou fazer um processo chamado cromatização, que é o quê? Eu não posso deixar aquele corante branco ali e depois colocar uma dentina branca não, que não vai funcionar. O dente não tem a dentina amarelinha? Então, o que é que eu faço? Agora, eu pego a dentina amarelinha, que é a opaque da outra dente, e coloco ali para fazer a minha dentina. Entendeu? Então, eu vou transitando da dentina muito amarela para uma dentina mais clara, que vai ser a dentina do meu dente agora. Então, eu uso duas camadas de dentina. Uma para cromatizar bem a amarelinha e uma outra dentina, que vai ser o matiz do meu dente. O que é que eu faço? Folimeriza todas as etapas, tá? Olha, o problema é o seguinte, quando você tem uma resina opaca, sem colocar o corante, você vai ter que colocar uma espessura maior para mascarar. É muito mais fácil você mascarar o branco do que mascarar o preto. Então, é muito mais seguro para você. Qual que é a ideia que a gente quer ter? Menos espessura para você poder fazer... Por exemplo, se eu não colocar uma resina, um corante ali, eu teria que colocar mais espessura dessa dentina. O que é que vale mais? Você colocar menos espessura com o corante ou colocar mais espessura com a dentina de opacificação? Vale mais você colocar o corante e depois ir para uma camadinha mais fininha. Entendeu? É sempre pensar o seguinte, o que é que me deixa... O que é que altera mais a cor com a espessura menor? Está aí, olha. Hã? Ah, não, pai. Confia no pai. Desão. Biomimética, irmão. Você viu um posteriorzinho que eu fiz esses dias? Eu postei lá. Os caras já mandavam assim, já pode puxar o caixão aqui, esse dente aí não aguenta muito tempo, não. Tem gente que não acredita até hoje, né? Na adesão. Gente do céu. Olha só, galera. É isso aí, ó. Esse caso foi assim. Mas o que é que eu acho legal passar para vocês num caso como esse? Eu sempre tento vender os dois. Porque é muito difícil se acertar um dente. Então eu já falo, olha, os dois centrais, ele praticamente determina do seu sorriso aqui uns 70%. Se eu fizer só esse aqui, eu vou ter dificuldade de chegar bem na cor desse. Então eu já puxo aqui. E num dela eu ainda fiz melhor. Eu fiz os quatro dentes. Bem sutil aqui, ó. Eu acho que aqui eu só aumentei as bordinhas aqui. Preparei tudo. Esse caso está no online também, completinho. Como que eu fiz a sequência, eu postei no Instagram também. Eu posto uma vez e jogo lá para dentro. E aí o que é que eu fiz? Toda essa sequência. Preparei, opacifiquei. Não, foi o caso clínico mesmo. Fiz num domingo, inclusive. Então opacifiquei. Cromatizei. Eu acho que eu coloquei o opaco, a resina de cromatização opaca, bem pouquinho mesmo. E depois coloquei, se eu não me engano, uma A1D de dentina. E finalizei com a WE. Camada de efeito também e WE. Entendeu? Quando são casos assim, eu gosto de trabalhar com a WE. Porque aí eu vou com a dentina ali porque é mais fácil para eu poder chegar na cor. Ok? Aí o caso aí, ó. Ela já tinha feito esses dentes. Eu até fiz uma plastiazinha aqui para poder... Esse caso também está lá, completinho. Eu já postei no Instagram também. Esse caso é um caso que tem gengioplastia, que eu fiz com bisturi elétrico. Eu até coloquei uma parte da aula para bisturi elétrico para eu explicar a vocês quando você pode utilizar e como utilizar, tá? Eu não sou nenhum periodontista, mas eu já usei muito, principalmente para levantamento de imagem. É uma ferramenta muito boa para você ter no consultório. E faz muita grana, ó. Um piquezinho que eu dou, às vezes um dente, ó. Às vezes o paciente vai lá e tem um dente desse aqui, ó. Para poder aumentar. Eu cobro do paciente um pouquinho de R$1,00. Ele nem questiona. Porque vai melhorar o sorriso dele. Entendeu? Você sabe quanto custa o bisturi elétrico? R$2,000. Então, você faz um caso com bisturi elétrico, a gente vai para uma recheia dessa aqui, você já recuperou o valor, o resto é lucro. Então, assim, às vezes a gente não tem nem noção de que tem coisas que são simples, de baixo risco, porque você consegue gerar faturamento para o seu consultório. Aí você vai lá e manda para um periodontista fazer uma coisa dessa que às vezes nem é tão complexa. E você deixa de faturar uma grana no seu consultório. Eu estou falando assim, gente. Você está começando agora, você está precisando fazer caixa, você precisa fazer o seu negócio girar. São coisas que você tem que pensar o seguinte, qual que é o mínimo, os procedimentos com menos riscos que eu posso ter margem de faturamento ali para poder ir para um baixo investimento? Eu sempre pensei assim. Porque se eu fosse complicar demais, nossa, entendeu? A gente não começa. É a minha visão, tá? Aqui é uma imagem legal. Toda vez que eu vou fazer dente escurecido, para eu saber se a restauração está com mais valor ou menos valor, quando termina, eu ponho a foto em preto e branco. Então, quando você terminar uma restauração, se você estiver com dúvida, fotografe e ponho em preto e branco. Se porventura aqui tiver mais cinza aqui, significa que aqui está com menos valor que aqui. Ou seja, provavelmente sua camada de esmalte final ficou muito espessa. Então, vamos lá. Preparo, coloco o fio retrator. Preparei bem, ó. Redução incisal para poder fazer os mamelos. Aí tem gente que fala, nossa, Pedro, e quando o paciente tem um dente muito grande, como que eu faço mamelo? Só se você cortar o dente dele. Aí você calcula. Eu, particularmente, quando não tenho assim, eu nem faço graça. Aí você tem duas opções. Num caso desse, que o paciente às vezes tem um dente bonito, que é só caracterizar, aí você pode utilizar uma trans da forma para fazer a palatina, só para dar uma bordinha ali, e você usa a BL2 no final. Lindo. Simples. Entendeu? Só que eu hoje, para mim, só chega bomba. Então, eu sempre tenho que fazer a estratificação. Não chega caso redondinho lá para mim. Entendeu? Só que a BL2, como camada final, tem um problema. Com um ano, seu paciente vai falar para você que ela ficou amarelada. Porque ela é uma resina, apesar de ser uma resina para dente clareado, ela pega muita cor do dente. E o que vai acontecer com o dente um ano e meio depois de você clarear ele? Ele vai amarelar. E a dentina de uma estratificação com uma camada de esmalte final é o seu próprio dente. Se esse dente é amarela, automaticamente a sua restauração também é amarela, porque puxa a cor. Por isso que eu prefiro botar uma resina de dentina ali, porque ela vai servir como uma camada de proteção de cor. Ela vai manter o meu dente mais clareado. Entendeu o raciocínio? Eu vou muito ali e volto aqui. Vocês perceberam, né? Se vocês ficarem achando que está muito... É o meu raciocínio. Eu vou tentando passar para vocês. Preparei a camada palatina. Olha como que é muito pouquinho o corante que eu coloquei ali. Muito pouquinho mesmo. Coloquei a camadinha de... Aqui, na verdade, pessoal, esse caso aqui, quando eu pus o corante, eu pus tão pouquinho, aí que entra as variações. Que eu nem coloquei aquela opáquia aqui. Eu só usei o corante. Porque quando eu coloquei o corante e dei um mix com essa dentina dela bem amarelinha, eu consegui chegar na cor próxima desse dente aqui. Aí eu já fui direto para uma camada de dentina. Eu não coloquei essa camada opáquia. Então, é muito importante que você tenha esse raciocínio. Pô, será mesmo que eu preciso colocar a opáquia dessa vez? Ou eu posso pular para a camada de dentina? Quando o dente é bem amarelinho assim, você já pode ir direto para a camada de dentina. A opáquia não é camada de dentina, então? Ela é uma camada de dentina para dentro... Ela é uma dentina, uma resina opacificadora, só que ela tem um matiz mais para amarelo. Então, ela é bem opaca. Ela é muito opaca. Só que ela já... Ela, além de opacificar o substrato, ela joga o seu dente para um tom muito... Um A3, um A2. Ela é muito amarelinha. Acho que amanhã tem aí para a gente mostrar para você. Depois do corante. Depois do corante. Depois vem a dentina. Depois vem a dentina, justamente. Então, nesse caso aqui, eu pus o corante. Eu falei, olha, se eu colocar uma resina... Uma A2D aqui, já vai ficar legal. Pulei direto. Aí eu cheguei perto. E aí, o que eu fiz? Os outros dentes, olha... O que eu imagino aqui? O que eu fiz aqui, olha... Eu estou percebendo que esses dentes são muito mais branquinhos. E aqui, se eu finalizar com o WE, vai ficar com valor baixo. Então, num caso como esse, eu utilizei a BL2 com a camada bem fininha. Então, não tem jeito. Você vai bater o olho, fotografar e falar... Putz, aqui eu tenho que fazer dessa forma. Então, gente, quando a gente cria esse raciocínio... Você está num outro nível de odontologia. Você não está num nível de... Pô, é fácil você chegar ali e botar a BL2 em tudo. Agora, quando você pega um casco, ela só pode fazer quatro dentes. Pô, eu cobrei dela... Ela é a esposa de um grande amigo meu. Eu cobrei dela, acho que mil reais cada dente. Fiz para ajudar ela a casar também. Só que ela não queria fazer tudo, não podia fazer tudo. Eu falei, cara, vamos lá. Ela só podia fazer dois dentes. Se fizer dois, não fica bom. Aí, para mim, vira caso clínico. Entendeu? É o meu raciocínio. Olha para você ver. Fiz a camada de efeito. Finalizei com o BL2. Ficou bem opaco, né? Só que agora eu vou fazer os acabamentos. Quando eu fizer o acabamento, reduzir o volume e dar o polimento, vai abrir. Olha a diferença. Olha lá o valor, como é que bateu. Entendeu? Estou com dúvida? Fotografa em preto e branco. O valor está muito próximo. É fácil fazer um caso desse aqui? É não? Se você faz só um dente, pior ainda. Então, você tem que fazer o seguinte. O mínimo necessário aqui para fazer são quatro dentes. Ela vai na cabeça. E aí, é difícil. Porque, às vezes, o paciente chega lá. Ele acha que vai pagar 500 reais para resolver. É um dente só, né? Aí, eu cheguei para ele e falo, deixa eu te falar. Por isso que o teste de simulação do sorriso é importante. Cadê o Raif? Você lembra do Jojo Picanha? O Jojo Picanha, o nome dele é Jojo. E ele faz um negócio de picanha. Você já viu aquele negócio do Clayton Romário? Que eles fazem um churrascado assim. O cara foi lá na clínica de semana. Aí, galera. Ele foi lá por causa de um dente. Não, eu só estou incomodado com esse dente. Ele sentou lá desse tamanho, o cara. Eu falei, vai, senta aqui. Aí, eu fiz o teste nele. Mostrei. Está até no meu celular. Eu fiz os quatro dentes. Eu falei, olha. Vou tirar um a um aqui para você ver a diferença. Aí, eu dei o espelho para ele. Eu falei, olha como que fica com dois. Aí, eu voltei com mais dois. Olha como que fica com quatro. Ele falou, é realmente. Então, nem forcei. Eu só mostrei. Olha, você pode fazer assim. Aí, eu dei um orçamento mais barato. Você pode fazer assim. Qual que você prefere? Quero fazer o melhor. Então, ele fez. Fechou comigo o tratamento. Deu uns, sei lá, uns oito mil reais. Um central muito ruim. Só que eu precisava fazer isso aqui para equilibrar. E só fechar dois dias tem mim aqui. Oito mil reais. Nem questionou. Ainda falou assim. Você vai postar no Instagram? Porque ele gosta de fazer festa, de treino, né? Ficar conhecido. Mas, olha para você ver, galera. É suficiente para mudar o sorriso da pessoa. Entendeu? Olha um BO desse. Ela tem um dente escuro. E o outro com calcificação. Muito claro. Isso aqui foi um BO para fazer. Eu errei. E aí eu comecei a fazer. Depois eu vi que eu estava errando. E aí você entra naquele processo de consciência, né? Eu fui fazendo. Eu estava vendo que ia dar errado. E continuei. Aí depois eu levantei. Tomei uma aguinha. E respirei. Falei. Peraí. O que eu estou fazendo de errado aqui? Putz. Se o dente está... Se eu estou fazendo esse dente aqui para ele ficar mais claro, eu não posso usar a mesma sequência de resinas aqui, não. Eu tenho que escurecer esse. E olha que muda tudo. Só que aí essa menina, inclusive, tadinha, ela trabalha na padaria. Juntou dinheiro para fazer esse negócio lá. E quando eu fiz esse caso dela, eu falei, velho, essa aqui na hora que ela vê, ela chora. Sabe a pessoa que ela é tão retraída, de sofrida mesmo, que quando ela olhou no espelho, ela não teve nem reação. Ela não sabia nem quem que era ela. Ela não gostou de início. Porque a pessoa espanta tanto quando muda, que até a mudança para melhor, às vezes, fala, mas... Aí ela voltou de novo, aí ela trouxe um docinho para mim. Aí eu falei, então gostou. Olha a diferença. Ó, dá para perceber que aqui eu tenho menos ou mais valor? Aqui. Menos, né? E aqui? Mais. Já vi. Olha para você ver. Era o que dava para fazer. Caso difícil. Ela não podia fazer mais nada que isso, não. Ela apagou dois dentes e levou seis. Como é que eu faço só dois dentes? É pela odontologia. Entendeu? Então, assim, foi um caso que mais repercutiu no Instagram também. Esse aqui. Ela tem um carinho escurinho. Mais nada para fazer. Só fazer um gengivoplasty aqui e pronto. Eu preciso mudar a mão e sorrir dessa menina? Não, já é bonito. O que eu fiz aqui? A única coisa que eu fiz e eu ainda errei, viu? Vou falar onde eu errei. Fiz a gengivoplasty. Pronto. Você sabe onde eu errei? Eu coloquei um BL1 aqui e não finalizei com a WE. Ficou muito opaco. Ela voltou lá e eu falei, eu quero fazer de novo. Eu falei, não, para mim está ótimo. O parâmetro dela era muito ruim. Mas aí eu enxerguei porque BL1 não é resina para você finalizar a restauração. Você tem que colocar ela como dentina, mas finaliza com a resina mais translúcido para dar naturalidade. Entendeu? Eu coloco meus casos que eu erro também para vocês verem, que muitas vezes acontece. Jamais. Porque ela é muito opaca e uma resina muito... Eu tenho um caso que eu fiz com o BL1, porque o paciente pediu e ele tinha um dente muito branco. Mas você vai ver que fica artificial. Ó, BL1 como dentina, aquela BL1 da Tucuyama está com os dias contados. Ah, se vocês quiserem fazer resina sobre cerâmica. Tem uma reabilitação de 10 dentes. Eu estou com o pré-molar, que é uma cerâmica lá. Vou trocar por isso? Não. Você asperiza, faz um preparo ali bem de leve para uma lente de contato e faz por cima. A sequência está aqui, ó. Só printar, tirar uma foto e levar para... E depois vocês podem utilizar como colinha. Oi? É, posta e manda no grupo. Posso?